O Irã renova esta sexta-feira os 290 assentos do Parlamento. A oposição reformista boicota as eleições legislativas. Trata-se do primeiro escrutínio desde as presidenciais de 2009 que recondiziram Mahmoud Ahmadinejad à chefia do Estado, apesar das denúncias de fraude e da repressão sangrenta. A abstenção deverá marcar estas eleições, sobretudo nas grandes cidades, onde a população desiludida está mais preocupada com a subida do custo de vida. O ex-presidente Raf Sanjani, um clérigo do sistema que tenta demarcar-se da aladura do regime, não deixa de afirmar que o resultado destas eleições está nas mãos do povo e o resultado será o que as urnas ditarem, se Deus quiser. O porta-voz de Amir Hussein Moussavi, líder da oposição que se encontra em prisão domiciliária, manifesta outra opinião. Para Ardeshir Amir Arjaman, estas eleições já estão a ser manipuladas. A taxa de participação vai ser mais baixa do que nas eleições precedentes, contudo, as autoridades decidiram fazer do escrutínio um sucesso, por isso já anunciaram que a taxa de participação vai ser mais elevada. O regime pediu aos eleitores um sobressalto cívico, por isso nos próximos dias vamos ver um salto nos números dos participantes publicados pelo governo, afirma o porta-voz de Moussavi em declarações exclusivas à Euronews.